Olá pessoas, como é que vocês estão? Sereno? De boa, então, e se liga. Tá tendo o double XP no Tibia, começou ontem, sexta-feira, e isso significa que não só os players estão recebendo o dobro da XP, mas também o dobro da skill. Apesar de não ser um evento tão raro no Tibia, praticamente todo mês tem, dessa vez foi diferente, porque aconteceu alguma coisa que você provavelmente imagina o quê só pelo título desse vídeo aqui. Mas antes, você já tá ligado, já dá aquela parasitada em cima do like, eu também tenho um outro canal, o link tá aqui na descrição, então deixa o like aí, passa lá, e é nóis. E o que que acontece? Quando tem double, é claro que os servidores enchem, isso é normal. E aí tem alguns servidores aí que chegam a bater mil players ou mais, e até aí tudo bem. Alguns servidores até mesmo batem o recorde de players, e aparece uma mensagem vermelha bem grande na tela. Se eu tivesse uma print aqui eu mostrava pra vocês, mas eu não tenho. Mas o importante é o seguinte, o Tibia bateu um número de players que não batia há muitos anos. E é um número bem alto pra média que o Tibia tá tendo hoje. É claro que essa média, ela vem crescendo nos últimos anos, mas ainda assim, isso foi um pico nesses últimos anos. Eu não sei qual que foi exatamente o máximo, porque eu não fiquei acompanhando no site, mas o número maior que eu vi, e eu consegui printar, foi esse. 41.221 players. Mais de 41.000 players estavam online ao mesmo tempo. E isso é um número meio que exorbitante, por quê? O recorde de players total que consta no site é de 64.028 players. Isso foi em 2 de janeiro de 2007. Então 41.221 pra 64.028 não é tão longe assim. Claro que 20.000 players é uma boa diferença, mas perto do que o Tibia tava antes, batendo 18.000, tá muito mais próximo, né? Praticamente o dobro. Às vezes batia 20.000 quando tinha alguma coisa especial, um update. Esses 41.221 representam, dos 64.028, 64,38% desse número máximo. É uma marca muito interessante, porque se for considerar a idade do jogo, mais de 20 anos, e um jogo chegar perto do número máximo de players que um dia já teve, não é qualquer jogo que consegue. É claro que quando eu me refiro ao jogo, não é apenas a Cipsoft que fez alguma coisa, mas sim foi a comunidade que conseguiu alcançar essa marca. Acho que é evidente o porquê disso, né? Tá todo mundo em casa, na quarentena do Poronga, e muita gente começou a jogar Tibia de novo. Até porque tinha muitas pessoas que queriam jogar Tibia, mas elas não podiam por causa do trabalho, da faculdade, escola, que seja. E acabou largando o jogo por um tempo, até que alguma oportunidade permitisse que elas jogassem de novo. E eu acho que essa é a oportunidade perfeita pra quem não tá fazendo nada em casa. Então se você tá vendo esse vídeo aqui, e não tá jogando e quiser jogar Tibia, aproveitar seu tempo pra revisitar o jogo, aqui embaixo na descrição tem o link pra você criar sua conta. Cria lá e se você quiser criar em algum servidor que eu tô jogando, normalmente ou eu tô em Belobra, Passembra ou Serenébra. Todos esses são da América do Sul. Existe um site, que provavelmente muitos já conhecem, que se chama GuildStats. É um site sobre estatísticas do Tibia. E lá tem estatísticas sobre várias coisas, inclusive calculadores de XP, de treino. É um site completamente utilitário. Tem uma sessão que se chama Jogadores Online. Se você pegar lá, tem um gráfico das últimas horas, o número de players online. Só que sabe o que é curioso? Que esse gráfico, ele não tá representando o que mostra no site da Cipsoft. Lá diz que o máximo de jogadores foi 36.546 nas últimas horas. Eu tô gravando esse vídeo aqui no sábado. Essa print que eu mostrei pra vocês foi ontem. Então tem alguma coisa errada. É claro que a gente sempre tem que se basear pela Cipsoft. Por mais que um dia Cipsoft, sei lá, faça que nem uns outros servers safadinhos que tem por aí. Que acho uma forma de quebrar o contador pra mostrar mais players online do que deveria. E eu acho que não seja o caso por quê. No site, não diz quais são as últimas 24 horas. Não diz desde quando começou a contar. Só diz que são últimas 24 horas a partir de algum momento. A gente imagina que seja desde o momento atual. Só que eu acho que não é o caso. Quando eu jogava bastante em Rookguard, eu sempre abri o Guild Stats pra olhar quem que eram os players que estavam no rank de XP de Rookguard. E eu lembro que eu mesmo, mesmo sendo o top que deveria atualizar mais rápido, muitas vezes não atualizava. Eu estava vendo lá o rank de Belob e eu já tinha upado um, dois níveis e continuava igual. Então eu acho que o que aconteceu nesse site foi que ele ainda não chegou no pico dos 40 mil players. 41. Ou mais até que, como eu falei, eu não vi se chegou a passar disso. Provavelmente. Eu não sei se foi, sei lá. 45 mil, acho que não. Então vamos esperar pra ver. Talvez você assista esse vídeo mais tarde e já tenha atualizado. Se quiser colar uma print aqui do máximo que bateu, fique à vontade. Achei engraçado que teve até um player que postou uma print das 4 da manhã com 21 mil players online. Ele falou. É, vai ser um final de semana bem competitivo. Só que, claro, é relativo a onde é que ele tá. Sei lá que hora era, onde o cara mora. Mas achei engraçado. As 4 da manhã tem mais de 20 mil players online. E outra coisa que é retrô, não só o número de players que o Tibi alcançou, foi, é claro, quem que nunca gostou, né? Deixa eu pegar uma filinha no Tibi. Se você liga na print aí. Essa fila, ela nunca foi embora do Tibi. Ela só reduziu de quantidade. Quem é free account tá vivenciando isso direto, praticamente. Principalmente Antica. Antica é um servidor que sempre, cara, quase sempre tem fila quando vai logar em Antica. Porque tem muita gente. Mas agora, quase todo Tibi tem fila. Principalmente pra free account. Por causa desses 40 mil players. E não diminuiu muito. Inclusive agora. Se eu abrir o site aqui, deixa eu ver. Tem 31 mil e 800 players. Então, nessa double, acho que vai continuar fervendo até o último dia. Porque o pessoal tá em peso por causa do poronga. Aproveitando o máximo que consegue. É claro que sempre tem um feliz que fala. Aí, ó. Pra quem disse que Tibi tava morrendo. 40 mil players online. E já é o suficiente pra causar uma discussão de 3 páginas em qualquer fórum. Pra esse tipo de pessoa, só quero deixar um recado amigável aqui. Tibi, meu amigo, não é só números. O jogo é muito complexo. Tem várias áreas que abrangem o porquê que tem bastante gente ou não. Tem lá a questão do balanceamento. Das atualizações do Tibia. Da própria comunidade. A questão do PVP. E a lista é infinita. Então, cuidado na hora que você fala que Tibia não tá morrendo. Só por causa de um pico. Não é um número médio. É um pico de players. 41 mil. É bom cuidar. Porque você pode estar se contradizendo. Até porque enquanto o Tibia cresce, ele acaba. Isso não vai ser assunto desse vídeo aqui. Mas é uma grande variável. E outra aqui pro seu próprio bem. Evite falar isso. A galera vai te descer uma pedrada. Bem massa. Dependendo do lugar que você falar essa parada. Nem eu que posso falar qualquer coisa que eu quiser aqui. Ter uma exposição pra várias pessoas. E posso até, quem sabe, influenciar a opinião de alguém. Não vou expor minha opinião. Que não tem um motivo pra eu fazer isso. Então, como eu falei. Foi um pico. 41 mil players. É inquestionavelmente. Algo bom. Pelo menos pra Cipsoft. É um recorde que eles alcançaram. Por circunstâncias. Principalmente mundiais. E ela não é exclusiva. Tem muita coisa. Inclusive o YouTube. Tem canais crescendo disparado. Pelo mesmo motivo. Mas agora analisando. De um ponto positivo. Pra quem realmente gosta do Tibia. E dá valor ao jogo. Independente do que aconteceu. O que vai acontecer com ele. É algo sim muito bom. Porque aquele joguinho que a gente jogava lá na infância. Tá aí até hoje. Coisa que a maioria dos jogos. Da mesma época do Tibia. Não conseguiram fazer. Agora a minha opinião referente a estatística. Não do que eu falei antes. Nada a ver com se o Tibia tá morrendo ou crescendo. Sobre o fato de ter batido 41 mil players. Pra mim isso é ótimo inclusive. Uma que eu tenho um canal. Gosto de fazer vídeo pra essas pessoas. Que fazem parte desse 41 mil. Gosto de fazer vídeo pra quem não joga Tibia. E talvez nem queira mais jogar. Mas a gente tá tudo aqui. Num vídeo só. Falando sobre o jogo. E isso talvez não fosse possível. Se não tivesse a maior parte desses 21 mil. Por mais que eles talvez não assistam o meu canal. É a comunidade toda do Tibia. Que mantém o Tibia inquestionavelmente. Então são vocês. Vocês que me assistem. Dão dicas pra vídeo. Que jogam, que comentam, que divulgam o jogo. São vocês que chegaram nessa marca de 41 mil. Sim, exatamente. Você que nem joga mais Tibia. Você fez parte disso. Porque foi só a soma de tudo que aconteceu. Que levou a esses 41 mil. E é o que ainda vai levar. Talvez, sei lá, 50 mil dias. Quem sabe. Não dá pra saber. Todos os dias. As pessoas estão cada vez mais com raiva. Pensando só nelas o tempo inteiro. Querendo passar um por cima do outro. A todo custo. Querendo sempre estar no topo. Acusando outras pessoas que não tem nada a ver. De coisas que elas nem fizeram. E tudo isso. Só pra satisfazer a própria vontade. Não importa se são 41 mil. Se os 41 mil estão sempre se matando pra ver quem que é melhor. Não importa se você é level 100, 200, 300, 800, 1000, 1500. Se o que importa pra você é o seu personagem. O seu level. O quanto as pessoas te admiram. Mas ainda assim ficar. Querendo passar por cima dos outros. Na primeira oportunidade que tiver. Eu tenho esse canal faz mais ou menos uns 3 anos. E eu já perdi as contas de quantas mensagens eu recebi. Seja privado, no e-mail, discord. De pessoas vindo até mim e falando. Nalu, eu não tenho como te ajudar. Se eu pudesse eu faria. Mas só quero deixar claro que eu gosto muito de seus vídeos. Eles me fazem bem. E me ajudaram quando eu tava passando por uma fase difícil da minha vida. Ou ainda. Nalu, eu tenho depressão. E não tem nada que me faça sorrir. Mas seus vídeos me deixam feliz. E agora eu te pergunto. O que que eu seria pra essas pessoas? Se eu fosse o cara que tem mais de 20 mil inscritos. Que resolveu a Serpentine Tower. Que pegou o level 1000. Que fez qualquer outra coisa. Todas essas coisas que eu mencionei. São feitos que muitos, inclusive eu, gostaria de ter feito. Mas sabe por que que isso não importa? Que pra mim não teria valor nenhum ter feito algumas delas. Sem que eu tivesse, pelo menos, recebido uma dessas mensagens na minha vida. Porque o valor das coisas não é sobre o que você tem e sobre o que você faz. É sobre a diferença que você faz na vida das outras pessoas. É você fazer elas sorrirem quando o mundo em volta delas tá caindo aos pedaços. É você ver alguém esquecendo tudo por causa de uma piada idiota. É ver essas pessoas se sentirem felizes. Nem que por uma fração da vida delas. É isso que realmente tem significado nesse jogo. O Tibia, ele não dura pra sempre. Meu canal, ele não dura pra sempre. Mas quando uma coisa te marca, ela fica pra sempre. Eu não quero ser o super herói de ninguém. Eu sou uma pessoa como todos vocês. Eu ganho tanta coisa nesse jogo de tanta gente. Inclusive no YouTube. Um dia, isso não vai mais estar aqui. E o que eu vou levar disso? A única coisa que eu posso levar disso são as lembranças. Eu não vou lembrar de um cara que era level 1000. Eu não vou lembrar de um cara level 100. Eu vou lembrar da pessoa que fez a diferença. Que abriu mão do próprio bem-estar pra melhorar o dia de alguém. Pra melhorar o meu dia. Seja ela level 100 ou level 1000. Eu não vou lembrar do cara de um milhão de inscritos que comentou no meu canal. Eu não vou lembrar do cara que nem foto no perfil tinha. E nenhum inscrito. Eu vou lembrar da pessoa que disse, Nalu, obrigado por esse vídeo. Eu tava precisando. Continua assim. Posta mais. Esse é o melhor canal que eu já vi. Embora eu discorde, né? Particularmente. Nalu, esse vídeo melhorou minha tarde. O trabalho tava difícil. É disso que eu vou lembrar. É do cara que terminou o relacionamento dele. E tava sem saber o que falar, pensar ou fazer. Mas que veio no meu vídeo. E falou obrigado. Não deixe de fazer o bem pra alguém quando vocês podem fazer. Só porque alguém tá te apontando um dedo. Porque talvez até no fundo ela queria fazer a mesma coisa. Sejam reais. Sejam pessoas de verdade. Façam as coisas de coração. Pra tudo que vocês fizerem. Alguém vai te apontar um dedo e falar que você tá errado. Vocês sabem? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Continuem sendo quem vocês são. Se o mundo em volta de vocês tá ruim. É porque as pessoas não são igual a você. Lembre-se disso sempre. Sejam gratos pelas coisas simples. Você não tem que passar por cima de ninguém pra ser feliz. Você não tem que criticar ninguém. Botar o outro pra baixo pra se sentir melhor. Mas saiba que quando você faz o bem pra uma pessoa. Você não só faz uma diferença enorme na vida dela. Mas isso cedo ou tarde vai acontecer com você também. Pessoas vão te fazer o bem. E é isso que realmente importa. É isso aí. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço na alusão. E foi. Um abraço na alusão.